E aí, perdonado! Ihé, rapaz! Cê fica dizendo que tá sabendo das coisas, né Zemané? Eu sei das coisas! Qual é a dança nova da cidade, meu filho? Tangolando! O tango da Argentina, com o nosso pagode vaiando Surgiu um movimento pra dançar agarradinho, mexendo e ralando Tango, tango, tangolando, tango, tangolando, tango, tangolando, vai! Tango, 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 tangolando O tango, 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 tangolando Aí, titia, капiteВы, titia, tachin e mocinha, bobozinho e bozinha É a criança da tangolando Titiu e titia, memrocilo e mocinha, bobozinho Ibozinha É a criança da tangolando, tango 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 tango, tengolando tango tangolando Tango 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 tang Junto com o nosso bagote baiano, tá ligado?